Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da Marcha para Jesus, que aconteceu hoje, e o Lula foi convidado a participar, mas não participou. E o motivo é lógico, o cara é menos burro do que você pode imaginar. Ele mandou o ministro dele, que foi prontamente vaiado ao falar em nome do Lula. O Lula sabe muito bem o eleitorado dele. Essa notícia foi sugerida por Dr. Felipe Alves, a Ifode de Souza Delivery e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Marcha para Jesus aconteceu em vários lugares do Brasil hoje, particularmente lá em São Paulo, que é onde foi a principal delas. O Bolsonaro sempre participava dessas marchas para Jesus. Não preciso trazer vídeo aqui, vocês sabem, ele era sempre muito bem recebido. Mas o ministro do Lula não foi bem recebido, não. Ele chegou lá e começou um discurso de que, a pedido do presidente, existem em Brasília homens e mulheres que vivem pelo reino de Deus. E nós estamos lá, não pela nossa perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. A gente sabe qual é o propósito de vocês. O propósito é roubar pra caramba, enriquecer. Botar um monte de gente nas boquinhas do governo para alimentar bem a galera do PT. A gente sabe qual é o propósito do PT no poder. Roubar. E esse recado que o presidente pediu para trazer para vocês e não sei o que lá, e foi vaiado pra caramba. É, Lula, realmente dá para saber por que você não foi nisso daí. E bem, é lógico, o pessoal do PT sabe que não é bem-vindo nesse tipo de coisa pelo motivo simples. Isso daqui é principalmente um movimento evangélico. As igrejas evangélicas, embora sejam abertas para qualquer denominação, para qualquer tipo de cristão, é muito das igrejas evangélicas. A igreja evangélica tem uma pegada mais capitalista, realmente. Ela tem uma pegada mais de você resolver o seu problema ao invés de depender do governo. Ao contrário da igreja católica. A igreja católica costuma ter uma visão mais de dependência, de estrutura, de caridade. Que não é ruim, não estou dizendo que seja ruim, não. Mas, no caso da igreja evangélica, ela acaba tendo uma força maior contra esse tipo de posição do governo centralizadora. E é lógico, o pessoal da esquerda já está compartilhando alguns artigos, como por exemplo esse daqui, que diz que religião deixa as pessoas pobres. Então ele faz aqui uma pesquisa que diz que os países mais religiosos são os mais pobres e os menos religiosos, os mais ricos. Dando a entender que religião empobrece o povo, deixa o povo mais pobre. É lógico que comunistas vão dizer isso. O que eles esquecem de dizer é que, na verdade, a relação é o contrário. O que acontece? Nos países mais ricos, as pessoas tendem a não procurar, não precisar do apoio da religião, não ver sentido em buscar Deus, em buscar uma coisa transcendental, porque elas vivem bem pra caramba, estão tranquilas. Nos lugares mais pobres é que as pessoas buscam mais a religião, elas procuram mais, elas precisam mais desse tipo de estrutura na vida delas do que num país rico. O John Lennon capturou muito bem essa coisa, na minha opinião. Gente, eu confesso pra vocês, eu não sou uma pessoa religiosa. Se eu falar alguma coisa que está ofendendo aqui, eu já peço desculpas antes. O John Lennon, numa das músicas dele, eu confesso que eu não lembro qual música exatamente, ele fala God is a concept by which we measure our pain. Ou seja, Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor. E o que ele fala é justamente isso, quanto mais a pessoa está transtornada, quanto mais ela está com dor, se sentindo mal, com problemas na vida dela, mais ela tende a procurar Deus. E aí fica fácil de você entender essa coisa que, ah, os países mais religiosos são os mais pobres. Por quê? Não é que a religião causa a pobreza. É a pobreza que traz a religião. É a pobreza, o fato da pessoa estar se sentindo mal e precisando de um conforto, precisando de uma estrutura na vida dela, uma esperança na vida dela, é que faz ela recorrer mais a Deus. E vale bem lembrar que todas as nações que hoje são muito ricas, já foram muito religiosas no passado. É verdade, se você olhar a Europa, hoje em dia o ateísmo tem ganhado muita força e muita gente não acredita mais em religião, justamente por isso. Por quê? Porque são países ricos hoje. Então o pessoal tem uma qualidade de vida muito boa, o pessoal não sente dor, não sente dificuldade na vida. E aí acaba indo menos para esse lado. E mesmo nos países ricos, se você for para o interior, para o pessoal que trabalha com fazenda, onde a vida é mais difícil, onde é mais desafiador do que na cidade, a verdade é essa, a cidade você acaba tendo um conforto, um nível de conforto muito maior, muito mais previsibilidade na sua vida. Então no interior desses países de primeiro mundo, você ainda tem muita gente religiosa. Nas grandes cidades é que você tem mais o ateísmo. A Europa é a mesma coisa. E não é que a religião cause a pobreza, porque justamente como eu falei, a Europa já foi extremamente religiosa. Pega países como a Inglaterra, por exemplo, os Estados Unidos são países que justamente fizeram a fortuna em cima da lógica protestante, em cima da religião protestante, justamente ali nessa visão mais capitalista da coisa e construíram isso com as ideias religiosas. Aí depois que a população fica rica, o pessoal fica mais descansado nesse negócio aí, acaba não dando tanta importância. Essa lógica aqui está invertida, segundo esse pessoal que eles botam aqui, olha só, Nigéria, Afeganistão, o pessoal é religioso pra caramba. Pois é, porque o pessoal sente necessidade, sente falta de Deus, eles estão no mundo, numa coisa altamente desafiadora, uma situação muito desafiadora. Ah, Noruega. Porra, Noruega, o cara nasceu na Noruega, já está com a vida garantida, não precisa fazer mais porra nenhuma. Então o cara tende a acreditar menos em Deus. Então assim, vocês sabem, eu sou ateu, eu não acredito em coisa nenhuma e posso dizer que eu sou um exemplo desse troço porque eu falo pra todo mundo, eu me sinto privilegiado aqui no Brasil. Eu nunca fui rico, nunca tive luxos em excesso e coisa e tal, mas nunca faltou comida na minha casa, mesmo quando eu era pequeno, com meu pai, hoje em dia também, infelizmente, não. Então, no final das contas, talvez eu seja um exemplo desse tipo de coisa. E lembra, não é a religião que traz a pobreza, a pobreza que traz a religião e a religião muitas vezes consegue criar a riqueza, consegue criar um país mais próspero, como você pode ver em todos os países do primeiro mundo, no final das contas. E é isso daí que o pessoal do Lula não aceita. Não tem como conciliar isso com a visão do Lula de governo que vai resolver o problema de vocês, tem que confiar no governo. Não, a máxima aqui é governo não resolve coisa nenhuma, amigo. Se você quer melhorar a sua vida, você tem que correr atrás, você tem que buscar por onde, você tem que fazer alguma coisa com a sua vida. Esquece governo, o governo só vai te atrapalhar no final das contas. E nesse sentido, um apoio religioso pode não ser ruim, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.